E olha, uma advogada afirma que foi vítima de racismo numa loja de roupas num shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio. Esse caso foi registrado na delegacia. Seria apenas um dia de passeio e compras no shopping para esse casal. Mas o último sábado terminou em caso de polícia. Olha, é muito complicado, porque eu já luto contra o racismo há muito tempo. Eu já passei por uma situação quando eu tinha nove anos em escola, de precisar fazer corpo de delito, porque perguntavam em qual era a pessoa com cabelo duro na sala de aula que poderia dar um pesco-tapa. Eu saí de lá, eu estava com uma mochila nas costas, com a bolsa dela na mão e outras três sacolas. Em nenhum momento eles me abordaram, em nenhum momento eles direcionaram a palavra a mim. Somente diretamente para a Ingrid. Esse vídeo feito por Alexandre mostra o momento em que Ingrid é chamada por uma funcionária da Zara na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, depois de passar pela segunda vez na porta do estabelecimento. O alarme tinha acabado de apitar. A advogada volta e abre a sacola para mostrar o que tem dentro. Aí quando nós passamos pela terceira vez, realmente não apitou. Se tivesse mesmo um identificador eletrônico da peça, apitaria na terceira vez. Ou seja, me levou a acreditar que realmente você tem como fazer o controle de quando o sensor vai apitar ou não. Depois de todo o constrangimento na loja, eles contam que por 15 minutos, um segurança os acompanhou na praça de alimentação, enquanto compravam um lanche. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio está à frente do caso. A gente acredita que é importante construir um pacote de medidas de formação desses funcionários para que novas ocorrências como essa não continuem acontecendo. Isso nos traz um dano psicológico, isso estende para a nossa vida pessoal de uma forma que as pessoas não conseguem entender. Eu estou sem dormir direito desde sábado.